Yup, está começando mais um diário de Pelandute! E aí, seus naia, como é que cês tão? Cês tão bem? Então tá bom! Hoje a gente vai fazer aqui uma brincadeirinha chamada O que você prefere? Temos sugestões aqui, que a Cakes pegou nas interwebs E eu tenho que falar o que eu prefiro, né? Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal E se você já é inscrito, só segura a vinheta E fica com a gente até o final E aí, Lia? Tá pronta? Você prefere fazer cocô nas calças em público uma vez por ano Pro resto da sua vida Ou fazer cocô nas calças na sua casa uma vez por dia Pelo resto da sua vida? Ué, fazer cocô em casa, gente? Todo dia? É o correto! Na calça? Ah, na calça! É! Ah, acho que em público uma vez por ano Já caguei na calça e eu não vi assim É melhor uma vez por ano que todo dia? É! Sujar, já pensava, trabalho de lavar Ter tudo o que você sempre desejou E morrer em um ano Ou viver sua vida como ela é agora? Viver minha vida como é agora Você prefere viver na casa dos seus sonhos Mas sem internet Ou continuar na sua casa atual pra sempre? Na casa dos meus sonhos sem internet Tá louca? Tá louca! Imagina um... Aquelas casas lá que a gente vê no Discover Home and Health Sem internet! Como é que tu vai gravar? Levaria o HD ali pra seu lugar e eu vou Não pode! Assim pra sempre? Pra sempre! Tipo, morar na casa dos seus sonhos Eu não tenho como trabalhar Exatamente! Então vai ter que ser aqui mesmo! Você prefere saber a data Ou como você vai morrer? Saber a data Credo! Eu prefiro saber como Cleta! Se eu saber o dia que eu vou morrer Aí eu posso... Credo! Mas imagina o último dia! É, mas aí eu já vou preparando Faço a despedida Você prefere arrancar suas unhas dos dedos Ou seus dentes da boca? A unha dos dedos, né? Ficou menos feia É! Você prefere congelar até morrer Ou ser queimado até morrer? Congelado! Você prefere sentir gosto pela bunda Ou fazer cocô pela boca? Ah, sentir gosto pela bunda! Porra, imagina que bad ficar cagando pela boca Você prefere fazer sexo com alguém que nunca toma banho Ou fazer sexo com alguém que nunca escova os dentes? Que nunca escova os dentes Porque não precisa beijar Sim Você prefere ficar grudenta o resto da vida Ou com coceira pelo resto da vida? Com coceira Tá louca? Odeio ficar grudando Mas coceira irrita Não, ok Mas uma hora você se acostuma Não, imagina ficar grudando coceira Pelo menos coçar quando você coça gostoso Você prefere fazer sexo numa cama com muitas manchas Ou em uma cabine de banheiro público? Ah, eu acho que uma cama com mancha Né? Eu acho que tem menos doença É que eu não sei Qualquer coisa abre a porta do banheiro Coloca um álcool gel na mão E não encosta em nada Pelo menos no deito ela acaba com mancha Não fica pelada numa cama com mancha Não precisa ficar pelada Você prefere namorar com alguém que ri muito Quando você tira as roupas Ou namorar com alguém que chora muito Na mesma situação Uma pessoa que ri quando tira a roupa Ah, melhor pessoa rindo Que chorando, né? Olha que coisa chata Você prefere ficar sem cerveja pelo resto da vida? Ou sem sexo pelo resto da vida? Porra Ah, mancada, né? Ué Ai, sem cerveja, né? Não tem como Você prefere comer pelos pubianos de estranhos Ou unhas recém-cortadas de estranhos? Unhas recém-cortadas de estranhos Vai me rasgar por dentro? Talvez Você prefere ter dedos do tamanho da sua perna Ou pernas do tamanho do seu dedo? Eu preciso pensar sobre isso Não, vai Não ia ter como tocar violão Então a minha perna é o tamanho do meu dedo Ia ser engraçado Você prefere nunca mais usar o ates Ou ter seu histórico todo vazado? Ah, pode vazar o histórico Ok Você prefere... Não Eita Não vaza o histórico, não Você prefere escovar os dentes com escovas de estranhos pelo resto da vida Ou beber um copo de baba de cachorro apenas uma vez? Peraí Aqui já salivou É só uma vez Bebe, vomita e acabou Você pode escovar os dentes com a sua escova É Salivou aqui Você prefere sair de casa com cabelo bagunçado e uma make legal Ou com cabelo bonito e sem maquiagem? Eu acho que uma boa maquiagem é cabelo bagunçado É só prender É, não sabe É a última pergunta Você prefere raspar suas sobrancelhas ou não ter cílios? Raspar sobrancelha Por quê? Porque os cílios tá ali E depois eu faço maquiagem Dá pra fazer uma maquiagem Agora os cílios fudeu Ok, bom Horrível Eu não tinha pensado nisso Acabou Acabou? Acabou Então é isso Se você gostou Clique em gostei E não se esqueça de se inscrever No canalzinho maravilhoso Diário de Prandutos Tá bom? Então tá bom Um beijo E até o próximo diário E até o próximo diário